Fala meu amigo, boa tarde, tudo bom? Em relação ao Argo Trek 1.3 2023, o carro que é muito bacana, tem uma pegada mais aventureira ali, ele tem duas opções, ele tem com câmbio manual e agora não sei se você sabe, ele saiu com uma opção com câmbio CVT de 7 marchas, sensacional, o custo-benefício dele, o valor dele está com um preço bem bacana. Então, nesse mês agora de fevereiro, vem uma tabela para o estado do Paraná, eu não sei se é válida para os outros estados, é um desconto devido ao show rural, então o automático está com 3,5% de desconto, ele vai ficar por volta de R$93.000,00 ali, lembrando que esse carro já vem bem completo com rodas, borboleta para trocar de marcha ali atrás do volante, então ele já vem bem recheado nessa configuração Trekking com câmbio automático, preço dele normal R$96.990,00 e eu acho ele um espetáculo. O outro, 1.3 normal, ele R$89.990,00, se eu não me engano, acho que ele tem 2%, eu não sei se ele entrou nesse desconto também no show rural, mas caso ele entre, ele vem na casa de R$86.000,00 ali também, muito bacana, com câmbio manual daí. Beleza, irmãozinho? Abraço, espero ter sanado a sua dúvida, qualquer coisa é só mandar aí para nós. Beleza, irmãozinho?